Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 41ª reunião pública da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. Temos a ata da 40ª reunião para aprovação. Dago, se tem alguma observação, não tendo, considero aprovada a ata da 40ª reunião pública ordinária da diretoria. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens 14 e 21 foram retirados de pauta. Faremos a ordem normal da pauta, de forma que possa chamar o item de número 1, processo 48.529.28.2014.28. Reajustar o final anual de 2014 da Light Serviços de Eletricidade SA, a vigor a partir de 7 de novembro de 2014. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A Light Sedeada é na cidade do Rio de Janeiro, onde atende aproximadamente 3,7 milhões de unidades consumidoras, com faturamento anual aproximado da ordem de 6,4 bilhões. No processo de revisão tarifária de 2013, as tarifas da Light foram, em média, reajustadas em 5,93%, sendo 2,46% referentes ao cálculo econômico e 3,47% relativos aos componentes financeiros, conforme consta da resolução homologatória nº 1650, de 2013. Em 25 de agosto de 2014, o processo do reajustar de falha de 2014 foi bem distribuído. Em 8 de outubro, por meio da carta 10 de 2014, a distribuidora encaminhou ao anel seu cálculo de reajustar de falha anual da ordem de 25,4%, sendo 13,73% relativo ao cálculo econômico e 11,31% referentes aos componentes financeiros. Vale ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas de IPCA e GPM em seus cálculos. Em 29 de outubro de 2014, a SRE consolidou a proposta de reajustar de falha de 2014 da Light por meio da nota técnica nº 373, de 2014, é o relatório. A sustentação real será feita pela doutora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light Serviço da Electricidade S.A. Bom dia a todos, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Vou começar essa nossa apresentação com uma reflexão que eu acho que é importante para a sustentabilidade da atividade de distribuição de energia elétrica. A proposta que a Light recebeu, como sendo uma proposta pela ANEL, ela daria um efeito médio de cerca de 19% sobre os consumidores. entretanto, apenas 0,6%. É melhor esperar ou eu... Está bom. Senão eu ganho tempo aqui, não é? Está bom. Não é? O que é isso? Obrigado. Aguardar só um instantinho que tem um probleminha técnica aqui que está sendo resolvido. Esperamos. Obrigado. 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 Muito obrigada. Bom, eu queria começar essa apresentação chamando um pouco a atenção para essa simetria que está havendo nos aumentos tarifários das concessionárias de distribuição. Na proposta que a gente recebeu da ANEL, de 19,2%, apenas 0,6% refere-se à parcela que fica com a LAID, sendo todo o restante associado à compra de energia, à atividade de transmissão e aos encargos, itens que não são gerenciáveis pela concessionária. O mesmo vem ocorrendo para as demais concessionárias, porque a gente teve aí um reajuste médio, impacto para o consumidor, de 21%, sendo que apenas cerca de 1% referiu-se à parcela que fica com as distribuidoras. Então, a gente entende que cabe uma reflexão para que essa situação se atenue no médio e longo prazo, visando uma melhor sustentabilidade da atividade de distribuição. Agora, eu queria falar um pouco sobre a diferença principal entre a proposta que a LAID fez e a proposta que ela recebeu da ANEL. A proposta da LAID teria um impacto líquido sobre as tarifas de 20,9% e a da ANEL está sendo de 19,2%. Essa diferença de 1,7 pontos percentuais, que equivale a cerca de 100 milhões de reais, decorre principalmente de itens, custos de compra de energia que a LAID teve esse ano, que no cálculo da LAID, ela alocou na CVA Energia desse ano, que seria repassada agora. Entretanto, no cálculo da ANEL, esses itens foram alocados na exposição involuntária desse ano, mas que só é repassada em novembro de 2015. Então, esse descasamento provoca um déficit de caixa para a concessionária de cerca de 100 milhões de reais. Ou seja, não é algo que impacta o resultado da empresa, mas impacta bastante o caixa. Ainda com relação a essa questão do descasamento de caixa, a gente também queria chamar a atenção para um problema que a gente vai, provavelmente, enfrentar em 2015. Porque a tarifa estrutural, ela não vê determinados itens de custos das concessionárias, custos de parcela A, que são relevantes. Por exemplo, ela não vê o risco hidrológico das cotas. Então, quando ela coloca lá o custo da cota, ela coloca um custo sem qualquer valor de risco hidrológico. E ela também não enxerga a exposição involuntária. É um item que não aparece no balanço. Com isso, o valor fica bastante subestimado desse custo. Tem outros itens também bastante relevantes que são subestimados na tarifa estrutural. Principalmente no caso da Light, que é a última do ano, por exemplo, o caso da cota da CDE. A gente está recebendo só agora a cota que foi homologada no início de 2014. Só que há uma indicação de que a partir do início do ano que vem, uma nova cota vai entrar em vigor e será maior do que a cota atual. Então, a gente já parte deficitário no caixa, que pode onerar bastante o resultado da companhia. O SS também é outro item que tem se demonstrado um defasagem entre o cálculo que entra na tarifa estrutural e o efetivamente pago. Principalmente por causa da expectativa de geração contínua das térmicas e a questão de redução do PLD máximo vai também aumentar esse encargo. Lógico, felizmente, nós temos itens aí que podem atenuar esse problema. A entrada das bandeiras tarifárias a partir de janeiro de 2015, que é bastante importante, e o excedente da CONER, que a ANEL adequadamente destinou ao déficit das concessionárias. Entretanto, mesmo com esses fatores atenuantes, a gente tem a expectativa de que o déficit de caixa da Light em 2015 permaneça bastante significativo, da ordem de 700 milhões de reais, o que representa mais de 50% do EBITDA regulatório da empresa. Então, é mais uma reflexão para a gente pensar aí o que pode ser feito. Finalmente, é um item muito específico que eu queria chamar a atenção, que refere-se ao cálculo do fator K, que é utilizado na CVA Energia, que, na verdade, esse fator faz com que a glosa de perda seja aplicada no cálculo da CVA Energia. A Light, através da audiência pública 78, a quarta fase dela, que ainda está em curso, enviou uma proposta que, no seu entendimento, é bastante robusta, porque ela é coerente com o cálculo da tarifa estrutural, porque ela elimina a volatilidade indesejável no resultado mensal da concessionária. Eu só queria fazer um parêntese sobre isso. A forma com que o fator K é calculado hoje faz com que, a cada mês que eu ande com o meu mercado verificado, eu tenha que rever o fator K de todos os meses anteriores. Então, o meu resultado de ativo regulatório, eu tenho que rever o ex-post todos os meses anteriores, a cada mês que eu ando no mercado verificado. A gente entende que isso é uma volatilidade muito ruim para o balanço das concessionárias. E, além disso, a forma que a Light propõe, traz algum prejuízo no incentivo que a concessionária precisa ter para combater as perdas, que é o principal motivo da existência do fator K. Então, a gente mandou essa contribuição, a gente entende que a área técnica está analisando e a proposta da Light teria um impacto de cerca de 20 milhões no seu resultado de 2014. Então, a gente só queria aqui chamar a atenção para que esse item siga sendo analisado pela área técnica. É isso. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Procuradoria. Trato-se aqui de reajuste tarifário da Light, cujo fundamento está no artigo 29, inciso 5 da lei 8987, no artigo 3º, inciso 18 da lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a nota técnica 373 de 2014, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores a partir de 7 de novembro de 2014, conforme apresentado na tabela 1, é de 19,23%, dos quais 14,54% corresponde ao cálculo econômico, 8,64% aos componentes financeiros, que serão considerados nos próximos 12 meses, e negativo 3,95% de efeito da retirada dos efeitos financeiros do processo anterior. E aí nós apresentamos essa equação, 19,23%, que é o resultado de 14,54% mais 8,64% menos 3,95%. Na tabela 1, é apresentado o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Para o consumidor de alta tensão, a variação seria de 19,46%, para o de baixa tensão, 19,1%, dando um efeito médio total com a TIBT de 19,23%. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva avaliação entre a revisão tarifária periódica e o atual reajuste. A participação percentual dos itens do custo da parcela A e parcela B, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e parcela B, e a contribuição de cada componente financeiro. Com relação ao encargo setoriais, ocorre uma avaliação de 17,2%, que tem uma participação no IRT de 1,15%. Com relação ao custo para o transporte de energia, 41,78%, que tem um impacto de 1,74% no IRT. No que diz respeito à compra de energia, há uma avaliação de 19,95% e com impacto de 11,07% na energia. O total da parcela A, considerando a compra de energia em cargos setoriais e custos de transporte de energia, tem uma avaliação média de 21,03%, que tem uma correspondência de 13,96% no IRT. E no que diz respeito à parcela B, esse valor corresponde à avaliação de 1,71%, com impacto de 0,58%. A soma da parcela A e parcela B, nós encontramos o índice de reajuste tarifário de 14,54%. No que diz respeito aos componentes financeiros, CVA, o valor de 7,32%, aí nós apresentamos os componentes relativos a esse valor. Uma neutralidade de encargo é de 0,22%. E os outros componentes financeiros, que dão um total de 1,54%, de tal sorte que todos os componentes financeiros, somatório de todos os componentes financeiros, levaria a um valor de 8,64%. Portanto, o valor de 23,18%, quando eu retiro os componentes financeiros, relativo ao processo tarifário anterior, dá esse valor que nós já citamos, 19,23%. Na tabela 3, apresenta a avaliação da compra de energia entre o valor do reajuste tarifário do período de 2013 e o atual reajuste tarifário. E aí, nós verificamos a avaliação da compra de energia por tipo de contrato. Tem uma avaliação significativa, negativa, nas energias existentes. Em relação à cota bilateral, nós temos uma avaliação também da ordem de 3,4%. Na nova alternativa, CCR Disponibilidade, tem uma avaliação de 45,5%. Ou seja, quando nós fazemos a composição de todas as energias das diversas fontes, chegamos a um valor do processo anterior de 122,82 reais por megawatt e hora, no processo anterior e no processo atual, 146,96, que dá esse percentual de 19,66%. Com relação à parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do IGPM de 2,93%, quando subtraída do fator X de 1,22%, referente ao período de novembro de 2013 a outubro de 2014. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B apresentou 0,58% da compulsão do IRT da concessionária. Esse fator X é apresentado na tabela 4, onde temos a avaliação do IGPM, do IPCA, componente P e D do fator X, 1,22%, componente T, 0%, componente Q do fator X, 0%, de tal sorte que o fator X corresponde a 1,22%, cuja diferença entre IPCA e o valor encontrado dá um valor de 1,71%. E na tabela 5, nós apresentamos, desdobramos os componentes financeiros, que já foram citados anteriormente, de forma, eu diria assim, fechada, na tabela 2. E aqui nós abrimos o componente financeiro, na tabela 5. E aí o valor total corresponde a 565.818.995,79 reais. Isso equivale a 8,64%. No pedido de reajuste da Lighting, ela requereu a consideração de um componente financeiro negativo referente ao recálculo do preço do repasse da UTE Norte Fluminense, no valor de menos 5 milhões e 500 mil reais. No entanto, o pleito não foi acatado, porque o assunto encontra-se análise pela diretoria da ANEL no âmbito do processo 48.500.00321, de 2012, dígito 99. O valor encontrado pela ANEL é um pouco diferente desse que foi apresentado aí pela Lighting. Portanto, esse processo ainda falta ser deliberado. E a ideia é que a diferença que for encontrada após a aprovação desse processo, isso entra como componente financeiro no processo tarifado de 2015. A título de comparação, os componentes financeiros retirados do processo tarifado anterior, com efeito do presente reajuste, corresponde a menos 3,95% e representa 215.087.866, ao passo que o financeiro deste ano representa 565.818.895 reais e 79 centavos. O gráfico 1 demonstra a participação das parcelas A e B na composição da nova receita da concessionária. Temos um custo de energia da ordem de 58,1%, custo de transmissão 5,2%, encargos setoriais 6,99% e o custo da distribuição de 29,9%. Quando se considera a composição de encargos e tributos, e aí temos o gráfico 2, com a participação das parcelas A e B na composição da receita anual, temos um custo de energia de 40,8%, custo da distribuição 21%, transmissão 3,6%, encargos setoriais 4,8%, e um valor de 29,8% que corresponde ao ICMS, PIS e COFINS. No gráfico 3 é apresentada a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária e nós observamos, quando comparamos com a variação do GPM e a variação do IPCA, evidentemente o valor da tarifa está com uma trajetória muito abaixo dos valores, se fosse considerado o valor da variação do GPM e IPCA, que corresponde a 380,09 reais por megote hora. No que diz respeito à subvenção da CDE, ficou estabelecido que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras Alight, em relação ao período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015, será até o décimo dia último do mês subsequente, e o valor corresponde a R$ 9.313.358,53, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a outubro de 2014, bem como a previsão para o período de novembro de 2014 a outubro de 2015. Assim sendo, e no que consta no processo 48.500.002928-2014-28, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da Alight, a partir de 7 de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 19,23%, sendo de 19,46% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 19,11% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Segundo, fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição aplicados aos consumidores e usuários da Alight, estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dito e de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão de desencargo de serviços de sistema de reserva e homologar o valor mensal de R$ 9.303.358,53 a ser repassado pela Eletrobras Alight no período de competência de novembro de 2014 e outubro de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeios de subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, só um comentário a propósito do que comentou a Ângela na sustentação oral. Eu concordo com o que a Ângela colocou, que realmente a questão da processo tarifária distribuidora cada vez mais está tendo um desafio de buscar o que conceitualmente está sinalizado no próprio contrato de concessão, que é a questão da neutralidade dos itens da parcela A. Claro que com o mecanismo que temos, em grande medida a neutralidade econômica se alcança. A questão é o fluxo financeiro. De fato, tem razão a Ângela, quanto mais no final do ano está o processo tarifário, mais ela carrega essa questão financeira na CVA. E, às vezes, quando assumo uma proporção, como tem assumido nos últimos processos tarifários, realmente fica muito complicado para o distribuidor. Mas a NEL está atenta a isso. Recentemente organizamos, até a própria Ângela participou do evento, contribuindo com algumas reflexões. fizemos, então, um evento aqui, um workshop, que eu acho que foi muito importante, que tinha exatamente esse propósito, de identificar, vamos dizer assim, aperfeiçoamento do processo para alcançar essa neutralidade. De fato, eu concordo com ela. Por exemplo, ela citou o caso da CDE, que é fixada no final do ano para valer para o ano seguinte. De fato, se houver uma diferença muito grande entre a CDE vigente, a CDE que vier a ser fixada, por exemplo, para 2015, isso vai repercutir na tarifa fixada para 2015, só no caso da Light, lá em 7 de novembro de 2015. E ela acaba carregando isso, esse financeiro na CVA, que não é sustentável. Então, eu acho que ela tem razão na reflexão que fez. Nós estamos atentos a isso, estamos fazendo aí uma discussão para aprimorar o processo. E, de fato, também tem sido uma constante nos processos tarifários que o grande impacto tem sido realmente o custo da energia elétrica, como se sabe, esse ano está um ano particularmente desafiador essa questão. E, no caso da Light, não é diferente. Realmente, a parcela B aqui impactou muito pouco. E basta ver aquele mapa que o Dr. Reve mostrou lá o gráfico, que mostra a proporção da parcela A, no caso da energia comprada, assumiu uma proporção de 58%. Quer dizer, na verdade, isso tradicionalmente ela ficava ali próximo de um terço, em torno de 30%. Então, isso, de fato, tem sido uma constante em todos os reajustes. O peso da variação do custo da energia, e a tabela mostra isso claramente, variou 19% de um ano para outro. Então, isso é uma realidade que tem que estar se refletindo no processo tarifário, mas tem que realmente buscar formas de mitigar isso entre os processos tarifários. Também colocou a Angela, e cabe reforçar que um dos mecanismos que vai, certamente, contribuir na direção de mitigar em grande medida, são as bandeiras tarifárias, que está já definido para entrar em janeiro de 2015. Isso vai mitigar em alguma medida essa questão. Mas, enfim, o desafio realmente é grande no sentido de buscar essa sustentabilidade do processo tarifário na distribuidora, porque tem essa dificuldade do processo tarifário ser uma vez por ano, no caso do consumidor cativo, no caso das distribuidoras, e a volatilidade no preço da energia elétrica e nos próprios encargos ao longo do ano é muito grande. Então, eu acho que esse é o que se busca, de alguma maneira, de mitigar isso. Então, o conceito de aumento está certo, e a ANEL está atenta a isso e está buscando mecanismos para resolver isso. Bem, com relação ao processo tarifário em si, está bem explicado pelo Dr. Reiva, ainda que seja um reajuste alto, ele está explicado, basicamente, pela variação do custo da energia elétrica, mas, olhando aquele gráfico tradicional lá do item 24, que é aquele gráfico que compara a variação do GPM, PCA e da tarifa, ela, no horizonte aqui, comparado de novembro de 2007 até novembro de 2014, a tarifa tem se comportado abaixo da variação tanto do IPCA como do GPM, no caso aqui é a tarifa residencial. Isso. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Light, com vigência a partir de 7 de novembro de 2014, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 19,23%, sendo de 19,46% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 19,11% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição aplicados aos consumidores e usuários da Light, estabelecer a receita anual referente à instalação e transmissão classificados como DIT, de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de pouco mais de 9 milhões de reais a ser repassado pela Eletrobras à Light no período de competência de novembro de 2014 a outubro de 2015 até o décimo de outubro do mês subsequente para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Eletrobras